Então és o namorado da minha filha. E o que é que fazes na vida? Nada. Eu não estudo, nunca trabalhei. Eu gosto é dos copos, da night... Resumindo, sou um bandalho. Mas, em compensação, eu tenho um grande agarrão. Resumindo, eu tenho um grande agarrão, eu tenho um grande agarrão.